Fala pessoal, estamos aqui no Manguesal de Bertioga e hoje eu vou pescar com essa isquinha aqui Olha essa belezura, olha que isquinha bonita pessoal, olha que acabamento, branca com um leve detalhe da cabecinha azul Tirar a linha aqui da frente, leve detalhe na cabecinha azul, isquinha top demais Essa aqui é a Furacão da Lizard Fishing, ela tem 7,5 centímetros, a isquinha muito boa O peso de arremesso, as características da isca está passando aí embaixo para você Uma isquinha muito boa, nada demais e com certeza elas vão pegar peixinho com ela Com certeza absoluta, nós não estamos mais no verão já, a água já diminuiu um pouco a temperatura Os flechas já fizeram a reprodução, mas mesmo assim ainda vai entrar flechinha, vai entrar pé Vocês vão ver que a isquinha é animal para pegar e não é uma isquinha só boa para roubar não Ela vai pegar muito bem na traíra, ela vai pegar muito bem nos tucunares Porque ela zara demais, ela estica demais, ela é muito, muito, muito boa essa isca Bom, para acompanhar a isquinha, o que eu vou estar usando hoje, tá? Fluor Carbon, isso aqui é Zeu, isso aqui é Zeu 040, custo-benefício espetacular É um líder muito bom, Fluor Carbon muito bom, 100% Fluor Carbon e é muito baratinho, tem aqui na loja Aqui eu estou usando a Midori, né? Multifilamento Midori, essa aqui é uma 020, 021 na verdade E a varinha, uma varinha Angler da Lizard Fishing, essa aqui é 8 libras, uma varinha espetacular para você pescar E a carretilha eu estou usando aqui a Shotokan da Dyson, tá pessoal? Está passando todo esse material aqui, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo Para vocês acessarem os links aqui na loja Espaço Pesca, eu mando para o Brasil inteiro Mas um materialzinho bacana, muito bem equilibradinho, vocês vão gostar demais E chega de falar, bora para o vídeo, mostrar peixe para vocês, né? Vamos lá pessoal, chegando aqui nos primeiros pontos A maré está muito baixona ainda, tá vendo? Nem chegou na raiz E a água está bem suja, né? Porque ela está muito próxima da lama, está muito raso Mas vamos lá, vou mostrar para vocês que essa isca aqui é danada de boa Vamos ver, de repente a gente consegue ter alguma açãozinha Ó, bateu Ele bateu Chegou a carregar a isca Vamos aqui só para aquecer O tamanho da isca é um tamanho muito bom, né? É um tamanho que você vai conseguir, como a garateia é uma garateia bem reforçada Você vai conseguir pegar, ó, bateu o peixe Naquela, na reta, ó, bateu, pegou A isquinha é boa, viu pessoal A isquinha é danada, mesmo com a maré baixa, às vezes que está Ó, pevinha Bonitinho Ó, pevinha para vocês aí, ó Vai nadar, vai Primeiro, hein pessoal, primeiro A gente bateu ali, ali e aqui É o primeiro já E com a maré ruim, se a maré der uma melhorada Ou seja, não é questão de a maré melhorar, né? Só cobrir um pouco mais as raízes já O peixe maior já encosta A quantidade de peixe também aumenta Já começa a bater mais peixe Mas você viu, eu só Tchuc, tchuc, afundei Eu afundei a isca, dei duas nadadas embaixo Ela já pegou A isquinha é danada, a isquinha é boa Acabamento muito bom, mostrei para vocês O acabamento dela é espetacular A isca furacão da Lizard Fish Como eu falei para vocês, né pessoal A réplica da Pencil A T.D. Pencil Famosíssima Caríssima Famosíssima e caríssima, né? Muito boa Mas você compra quatro dessas Ao invés de uma Da original Ó, bateu o peixe Não Agora até aqui enroscou Ó, pegou Ô, bichão Que nininho Não é nada tão grande não Mas já é um Já é um flechinho, ó Enxarutou a isca Gostou tanto da isca Que comeu ela inteirinha Eu acho que inclusive é o mesmo Eu acho Inclusive eu acho que é o mesmo que Que veio na isca aquela hora Ó, tá limpinho Ó, que bonito Já tá aumentando, hein pessoal Ó, vai Ó, saiu na motoquinha Bravo Segundo, hein pessoal Só andamos essa curvinha aqui Ó, mais nada E isso porque a maré No comecinho Tava bem seca Suja Né A maré começou a andar Começou a ter ação E já pegou Promete Hoje promete A isquinha é boa, né? A isquinha é boa também É o mesmo É o mesmo flechinha Que eu tinha visto lá Aí ele saiu de lá Pegou ele aqui, ó Vamos ver De repente Esse pedacinho aqui Ele ainda pega mais alguma coisinha Vamos ver Às vezes, pessoal Vocês veem o vídeo Vocês verem Vocês veem o vídeo Eu pescando E aí vocês querem comprar Sempre a cor que eu tô usando Achando que é a cor que eu tô usando Que funciona Não cai nessa não, tá pessoal A cor que eu tô usando Muitas vezes É uma cor que eu uso Que vai dar bom Pra aquela cor de água Mas principalmente Pra que vocês consigam ver no vídeo Então Todas as cores pegam Dá uma olhada no meu vídeo Onde eu mostro Qual cor é boa Pra o tipo de água Que você tá pescando A cor tem muito a ver Com a cor da água Que você tá pescando Tem um vídeo que eu mostro Fazer o teste Aí você Por isso que é bom Você ter várias cores Gostou da isca? Pega duas, três, quatro Pra você ter uma variedade de cor O dia que aquela cor de água Vai funcionar Pra aquela isca Pra aquela isca Pra aquela isca Pra aquela cor, na verdade Inclusive Tá aqui embaixo Vou deixar no descritivo aqui O link Desse vídeo que eu tô falando Que é um teste prático Pra você conseguir ver Qual é a cor Que vai funcionar Naquele dia Que você tá pescando De acordo com a cor da água Que você tá pescando Naquele dia Assista esse vídeo É importante Porque aí você faz o testezinho E vê qual é a cor Que vai funcionar melhor Pra aquele dia E já pega a cor certa Dentro da caixa de pesca Já pega a isca Com a cor certinha Mas a isca Funciona muito bem Mas não adianta Não, vou comprar essa branquinha A branquinha é uma cor boa Porque a branca É uma cor meio coringa Ela funciona Pra uma quantidade De cor de água Bastante grande Mas pra algumas cores De água Ela não vai funcionar Vai funcionar Uma outra cor E sempre tem uma cor Que funciona muito bem Pra aquele dia Quem pesca Quem pesca Com frequência Sabe do que eu tô falando Às vezes você tá pescando Você é um parceiro de pesca E ambos estão usando Por exemplo A mesma isca E um tá pegando E o outro não tá pegando É a cor Aquela cor tá funcionando Muito melhor Pra aquele dia Uma tainha saiu vazada De lá de dentro Ó Tem um peixe embaixo Ó Pegou Falei que tinha um peixe Ah, pegou e soltou Mas eu falei que tinha um peixe embaixo Ó Pegou Que lindo Gostou até ele direto Pessoal Porque eu vi Uma sombra de um maior Vindo na isca Vou tentar pegar o outro Ó Pegou Trabalho bem lento Mas pegou Bonitinho até Bonitinho E pio Calma Olha que bonitinho Vai Vai Ó Ó Bateu de novo Ó Pegou Doido né Olha o tamanho Do cidadão 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 do mangue Cidadão do mangue Cidadão do mangue Cidadão do mangue Tá aí Tá aí pra vocês Ó Tamanzinho dele Soltar aí Vai Vai Pessoal Vamos encerrar Só quero ver se eu consigo fazer mais vídeo pra vocês Que vocês gostam de ver vídeo aqui no canal Graças a Deus Que vocês gostam Fico muito feliz Mas eu quero aproveitar que hoje tá sol E ainda dá tempo de fazer pelo menos Acredito eu pelo menos nos dois vídeos ainda dá tempo Então espero que vocês tenham gostado aí Não deixe de comprar essa isquinha aqui Isca Furacão Da Lizard Fishing Tá Vale muito a pena 7,5 cm Tem várias cores lá pra vocês Se eu não me engano São 6 cores diferentes Todas as cores funcionam bem Compre uma variedade maior de cores Porque dependendo da cor da água que você estiver pescando Vai funcionar uma cor específica Certo Muito boa O link tá aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aquele like pra gente Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Pra ajudar a gente Valeu Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau